E aí galera, beleza? Caramba mano, jogo novo no canal aqui mano, Bright Memory Infinity, vamos testar. Eu nunca joguei o primeiro jogo não, que lançou um tempo atrás, é um shooter frenético e o protagonista é uma menina japonesa, vamos lá, tomara que o PC rode, vamos lá new game. O que é violento? Para jogadores acostumados jogam de estilo em primeira pessoa, vingança. Para jogadores que querem um desafio maior, ih não, vamos violento. Vamos lá, carregando. Para mais informações, siga o estúdio no Twitter. Não, o Twitter é muito violento, não gosto muito do Twitter não. Vamos ver se meu PC roda isso mano. Já deu uma travada no loading. Tela preta, ae, introdução, mansão. Ah, o Pune Cup PC tá rodando. Vamos ver né. Ih? Olha o chorte da menina. Ah, eu botei o áudio em japonês mano. Eu preciso ver. E o celular já apareceu, mano. O que que o celular sumiu? Foi o meu PC que fez ele sumir? Uai! Ô, louco, filha, vai lá! É a Lara Croft chinesa! Ó as armas dela, mano! O jogo promete, hein, galera? É pequeno, eu tava vendo o pessoal falar que o jogo é curto, mano. Mas é aquilo, foi um grupo pequeno que fez o jogo. Ele é low budget, não tem um orçamento tão grande assim. Mas ele é extremamente caprichado. Naquilo que ele se propõe a fazer. Ele é um jogo muito caprichado. Vamos ver se o PC roda numa boa, ele? Vida e Morte. SRO, Base Aérea Experimental. A informação que o Linshô-Gun, o Linshô-Gun? É o top SAI. Na linguagem, eu também os professores de SRO. E o que eles viram? Se eles viram, o que eles viram? Aquele momento, o que eles viram? É um lugar que está na hora. A gente vai chegar ao local de uma hora de 10 minutos. E atingirar o local de 10 minutos. A gente vai fazer o Linshô-Gun. 3... 2... 1... 1... 2... 1... 1... 1... 2... 1... 2... 2... 2... 3... 2... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ZOOM é muito possível E o ZOOM é muito forte A CIDADE NO BRASIL Não tem problema Vamos começar a fazer a preparação Pronto, tá? Eu só reduzi algumas coisas. Caramba, mano. Shift. Que porra, cara! Nossa, cara! Já começa assim? Black Hole? Black Hole? Black Hole? Cara, um buraco negro, mano. Bright Memory. Maneiro. Infinity. Por que esse nome Infinity? Se o jogo é tão curto? Né? Essa é a reorganização de pesquisa... Ah, não deu pra ler. Essa mulher, ela trabalha em alguma coisa sobrenatural. Ela é tipo uma Lara Croft, que é mandada pra investigar os... Não Lara Croft, né? Lara Croft é uma Tomb Raider. Ela invade tumbas e... e caça tesouros. Lula. Eu não vou pegar o Seenken da frente. Eu acho que ele não vai dar uma arma. Não vai pegar o Seenken. Eu vou pegar o Seenken da frente. Mas eu não vou pegar o Seenken. Eu vou pegar o Seenken da frente. Mas o Seenken da frente não vai pegar o Seenken. Maneiro. Está falando sobre o Seenken. Ei, mano, tá maneiro, Diogo Galera, eu sou ruim de mira, hein Já aviso logo, mano Nossa, tá muito bonito, mano E tá rodando lisinho, galera Quer dizer, lisinho naquelas, né De vez em quando eu dou umas travadinhas Mas o gameplay tá muito bom, tá muito leve Que isso? Porra de pé Ó a anomalia lá, mano Engoliu uma montanha inteira Aí sim, mano, eu gosto de gameplay frenético Toma Aquilo ali é o buraco negro, mano Anomalia Que foda C para agachar Crouch Beleza Cadê? Eita Tab para refletir disparo? Ô, louco, cara Muito foda Muito massa Gostei É, dá pra bater Tab Reflete disparo Gostei, mano Shift Da dash O E da porrada Lâmina de luz Por que que esse daqui Por que que é bruxo? Ah Ela desceu Vai Atira Puta Nossa, mano Olha essa água, cara Parece Crysis esse jogo Parece feito com aquela CryEngine Quem aí lembra da CryEngine? Do Crysis Comenta aí quem lembra Até que eu não tô tão ruim de mira nesse jogo, mano Caralho, pra onde é que eu vou aqui, mano? É um caminho, não Eita, porra Os caras saem do meio do nada Vambora Ai Cadê? Morreu Foi todo mundo Foi geral Siga pelo vão da cerca O que tem aqui? Como um ávido jogador de RPG Explorarei o meu entorno Tem nada aqui Vambora Aperte F Ó, tá rodando bonito O que é isso? E para Pressione E E Caralho Detalhação Tab pra refletir ataques Ok Vai, bate Olha Olha, olha Que isso, mano Que foda Morreu? Não, sobrou um cara ainda Chiefs pra esquivar Boa Ah, não pergou Não sai Toma Míssel Muito foda, cara Que jogo bom, mano Eu não tô nem prestando atenção no diálogo, mano Você vai apertar o Tab bem na hora certinha? Munição especial Ah Beleza E como mudar a munição? Alternar o modo Vem pra cá, mano Cara, que jogo bom, galera Se esse jogo foi feito por uma pessoa só Ou por um grupo pequeno de pessoas Eles são heróis, hein? Eita, porra Usei um poder aqui que eu nem vi Vamos dar uma olhada aqui Nesse lugarzinho O que tem nesse lugar? Eita, porra Ai Nossa, deu uma travada na hora que explodiram o lugar aqui Caramba, mano A munição especial Explode tudo Olha isso, cara A munição explosiva Ai, chequei, eu esqueci, mano Toma Toma Toma, morreu Acabei com a munição explosiva Não parece que não presta pra esses inimigos fortes, não Pra esses aqui parece que presta Eles são inimigos medianos Nossa, tá muito bonito esse jogo, mano Jogo bonito, hein? Jogo formoso Toma, míssel de volta Tô otário Vem Bate 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 Nossa Hum, por aqui não sobe Por aqui faz o que? O que faz aqui? Tem que subir ali Beleza Mas por ali chega como? Aqui É um jogo bem linear, galera É bem corredor, assim Caixa Destrua certas caixas para adquirir relíquias Beleza E tem que? Ah, se eu estiver correndo e... Olha Dá pra correr pela parede, que massa Matrix Munição Ué, como é que troca? Não consegui trocar de munição Beleza Eu não consigo trocar de munição Tab F E Então se eu segurar o E eu empurro pra cima Ah, beleza Eita, porra Como é que eu sou... Olha ali Que loucura Cadê os outros inimigos? Vai fora, mano Ah, subi Muito bom, mano Nossa, muito bom Morreu, otário Ah, pra cá não tem nada É só inimigo mesmo Vou falar, mano Se esse jogo for melhor do que metade do... Se esse jogo for melhor que GTA Já tá muito bom Se esse jogo for melhor do que GTA Já tá muito bom Pelo menos a protagonista Pelo menos a protagonista é mais bonita Que a namorada do CJ No remaster Ah, um avião caindo Porra, é que ela, mano O buraco negro tá subindo o avião Tá bonito o jogo, hein? Tirei um print Porque... Nunca se sabe Aí, aí Enquanto mira, segura e F Tô louco Que isso Que isso Eita, pô Nossa, quase que eu tô bem em choque Não Não What the fuck Cai na água Oh, man Holy shit, man Caramba, cara Vai loading Colabora, PC Não sal Ah, beleza Arpel Caramba, mano Cai na água de bobeira ali Vem, maluco Boa, eu aprendi Eu aprendi no tutorial A blindagem das embarcações É frágil, beleza Dá pra explodir Ah Beleza Vambora Nada pra cá, nenhum inimigo Arpel Explode Explode Que isso Não consegui puxar Tem um rei pra puxar Boa, explodi Dá pra ir? Dá Por favor Mas A Acabou? Acabou. Nada aqui. Munição especial. Oh, louco, mano. Uma shotgun. Olha só. Munição pra caralho aqui. A shotgun usa munição de fogo? Beleza. Sim, não. A gente vai ter um número de inimigos. Não tem problema. A gente vai ter um número de inimigos. A gente vai ter um número de inimigos? É, a gente vai ter um número de inimigos. Agora é a chance. Entendido. Eu vou ter um número de inimigos. O que é isso? O que é essa, mano? O que é isso, cara? Taquei fogo nos caras. Relíquia. Pode ser adquirida derrotando soldados ancestrais. Caramba, mano. Olha o bicho do gato. Toma. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Caramba, mano. Eu comecei a gostar desse jogo, mano. Quer dizer, eu já tô gostando desde o começo, mas... Relicário. Beleza. Ih, desbloqueei novas habilidades. Como é que eu faço pra desbloquear? Pressione F, solte. Ah, lâmina da luz. Soco de choque. Caramba, dá pra dar um socão. Enquanto corre, pressione F, então solte. Soco tremor. Beleza. Lâmina de luz. Vamos ver da espada. Forte de lâmina gigante. Pô, isso é bom, mano. Forte terrestre. Arma. Ah, arma não tem muito upgrade, não. Vamos pegar esse soco. Parece interessante. Sobrou um. Ah, maneiro. Vamos testar daqui a pouco. Deu uma travadinha. Aí, voltou ao normal. Que jogo massa, mano. Ih, caralho. Cadê, cadê? Nossa, estão explodindo tudo, os caras, mano. Beleza, subimos aqui. Morreu. Que pariu. Eu quero testar o socão. Como é que eu pulo pra lá? Como é que eu pulo pra aquele lado ali? Caralho. Cara, eu quero pular pra aquele lado ali. Será que tem como? Pular pra lá? Putz, eu dei mole. Tinha um relicário pra ali. Um relicário bem ali que eu não peguei. Agora já era. Vambora. Ah lá. Que pariu. Cai no chão. Morreu. Arpel. Que pariu. Chum. Que isso, cara? Batilho de fogo, você... Toma soco. Toma Morreu? Morreu Ué, já morreu? Nossa senhora, granada! Parece que a 12 é um tiro só, mano Porra, toda hora eu jogo uma granada Caralho, toda hora na granada Sai, 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 sai Toma, munição especial Siga pelo vão na parede Bora, mano O que tem aqui? Não, nada pra cá Ok Então, bora Tá aqui, menino de rabo de cavalo Chegou já Aqui, o helicário Será que consigo dar upgrade? Tem mais alguma coisa? Um Só um, só? Isso aqui precisa de quanto? Três Mas eu só tenho um mesmo? Jurava que esse aqui era... Eu já tinha um antes de pegar esse aqui Seja lá quem foi o Visóbio Esse jogo se inspirou muito Do Shadow Warrior Se eu não me engano é Shadow Warrior O nome do jogo Que é um jogo de ninja Que tu mata vários demônios e tudo mais Um jogo bem velha guarda, mano Ah, eu já era pra ter três helicários aqui, mano Só que eu dei mole naquele helicário lá atrás No cenário Tem que ficar ligado nisso O que é isso? Ai, ai, ai O que é isso, mano? Tomei uma surra Pelo amor de Deus Cadê você? Morreu Nada aqui Nossa, vamos lá, mano Será que vai ter chefão nesse jogo? Ih, tá com cara chefão Os mesmos caras Coma Hum, tem como puxar eles também Beleza Toma, socão, otário Eu posso desbloquear novas habilidades? Opa Soco tremor Ah, não Precisa de quatro Vamos Isso aqui parece ser muito bom, mano Enquanto corre Pressione O E Vamos pegar isso aqui Só porque é barato, velho Carrega, desgraçado Oh, é Carregou Tudo bem Cara, dei mole Podia ter Guardado pra pegar o poder do socão, mano Tinha um relicário bem aqui Que desgraça Tá, vambora Nada aqui, nada aqui Nada aqui, nada aqui Nossa, tá muito Aí Eu quero esse Poderzinho aqui, mano O que é isso? Pega munição, cara Não precisa não? Tá cheio? Beleza Parece que tá cheio Não precisa Mano, olha esse Lugar aqui Aberto Tá com muita cara De chefão aqui Tô louco Tá cheio De travaille Mano, aqui pessoal Os Diga Diga Ai, corre, corre, corre Imperator, mano Quang, 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 quang Meu Deus do céu, estou preso Quang, quang, quang Quang, quang, quang Quang, quang, quang yani nossa cara encontre-me no pavilhão ô louco, mas que rápido, bem tipo anime mesmo Caramba Vambora O que que tem aqui? Nada, não tem como bater no sino Cara Acabou aqui? Escape do furacão, mano Escape do furacão, bora Escapar do furacão Corre, corre Usou o apel Eu morri, mas ela usou o apel Mesmo assim, mano Deu pra ver o bracinho dela puxando, cara Que droga Ah, o jogo se passa na China, beleza Eu tava entre Coreia e China Ali na divisa ali, mano Mas é China Pelo que tá do escrito Pelo que tá do escrito Papel Vambora Eita porra Nossa, o tempo tá rolando, mano E esse Nemetic tá comendo Vai, 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 vai Consegui ver a montanha Beleza Oi Acabou? Caramba, hein É um começo É um começo bem foda, mano Pra um jogo Pra um jogo bem Pra um jogo low budget, eu diria Com poucas pessoas Mais caprichado que muita coisa lançando ultimamente, né Cyberpunk Pronto, falei Ah, meu peito Cercada Não Peraí Então, galera Pausa Seguinte Gostei do jogo Achei ele muito massa Talvez eu traga mais dele E eu vou encerrar por aqui, mano Se você gostou do vídeo Dá aquele like E se inscreve Caso você queira ver mais vídeos desse jogo, mano Acho que eu vou zerar ele Eu vou zerar ele Deve ser pequenininho ele, né E comenta aí, mano Me fala o que você achou do jogo E... Sei lá, mano Dá aquela força compartilhando o vídeo Falou